E hoje é dia de finados, a movimentação é grande nos dois cemitérios de Presidente Prudente. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato. Rubens, em qual cemitério você está agora? Bom dia! Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Olha, eu estou aqui no São João Batista, o maior cemitério de Presidente Prudente. E desde as 7 da manhã, quando os portões foram abertos, o movimento é intenso, viu? Agora, deu uma quedinha aí por conta da proximidade com o horário do almoço, mas a tendência é que no início da tarde, até a noite, esse movimento volte a aumentar, bem intenso mesmo, viu? Aqui no São João Batista, são mais de 80 mil pessoas enterradas e a expectativa é que, segundo a administração, é que mais de 20 mil visitantes passem aqui pelo cemitério. Hoje estão programadas cinco missas, uma delas, realizada agora pela manhã, foi em homenagem aos militares. Olha só, uma curiosidade aqui no São João Batista, em Prudente, é o túmulo da menina Berta Lúcia. Segundo aí a crença popular, né, as pessoas acreditam que ela é responsável por diversos milagres e vem até aqui prestar, então, as devidas homenagens. Olha só, tem informações também do cemitério Campal, na Zona Sul. Amanhã, por lá, também foi de realização de missas, viu? O maior movimento foi entre as nove e as onze horas. Por lá, são esperados aproximadamente seis mil visitantes. Segundo a administração, são três mil e quinhentas pessoas enterradas. O horário de funcionamento nos dois cemitérios aqui em Presidente Prudente, para visitação aí, né, segue até às sete da noite. Portanto, tem bastante tempo para as pessoas virem, né, prestar aí as homenagens aos entes queridos. Andréia, volto com você. Verdade, ainda tem um tempo bom aí, né? Obrigada, Anacato. E agora a gente vai para Rio Preto, né, porque em Rio Preto, amanhã, também foi de bastante movimento nos cemitérios da cidade. Nós vamos ao vivo falar com a repórter Carla Esquizato, para saber mais informações de como está sendo o dia de finados na cidade. Carla, neste momento, o movimento ainda é intenso por aí. Olá, bom dia. Oi, Andréia, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Uma movimentação bastante intensa aqui também, no cemitério São João Batista, em Rio Preto, viu? Pela manhã, muitas pessoas vieram aqui, dar, então, fazer uma homenagem a um ente querido que já se foi. Mas agora, na hora do almoço e também na parte da tarde, muitas pessoas devem visitar os quatro cemitérios de Rio Preto. Esse aqui que nós estamos, como eu disse, o São João Batista, hoje já teve uma missa às dez horas da manhã, e vai ser celebrada uma outra missa às cinco horas da tarde. O cemitério fica aberto até às seis horas da tarde. No cemitério da Ressurreição, também foi celebrada uma missa às dez horas da manhã, e uma outra missa vai ser realizada na parte da tarde. O cemitério também fica aberto até às seis horas da tarde. No cemitério do Distrito de Talhado, o horário de visitação é das sete da manhã às cinco da tarde. Já no cemitério de Engenheiro Chimite, no Distrito de Engenheiro Chimite, os visitantes têm das sete da manhã até às seis horas da tarde para fazer as homenagens. Lembrando, Andréa, que durante todo o funcionamento dos quatro cemitérios, agentes da Secretaria da Saúde estão nas portas dos cemitérios, orientando a população com relação aos cuidados com a dengue. A gente sabe que nessa época, hoje, finados, muita gente vem visitar o túmulo, traz vasos com flores, outros objetos que podem acumular água e, então, ajudar na proliferação do mosquito da dengue. Então, é importante que essas pessoas também tenham essa conscientização de não deixar nenhum objeto parado para não aumentar o número de casos de dengue na cidade. Viu, Andréa? Eu volto com você. Importante, né, essa ação. Muito obrigada, Carla. E que vale aí para todos, né, na nossa região. Cuidado aí com os vasos. E já em Aracatuba, 20 mil pessoas são esperadas durante todo o dia nos dois cemitérios municipais. A movimentação também é grande para os comerciantes. O dia começou com uma missa na capela do Cemitério da Saudade. O Senhor é minha luz e salvação. Hoje a gente vem, mais uma vez, trazer a nossa prece, que dê o descanso, né, aos nossos entes queridos. A cultura que eu tenho é manter essa lembrança, né, dos antepassados, que é muito importante. Dona Zenaide trouxe a neta para homenagear os familiares. A gente já tem que ensinar as crianças desde pequenininho, né, que tem papai do céu, que morreu, vovô, avô, o biso, né. Agentes de controle de endemias orientam os visitantes nas entradas dos cemitérios. A gente está retirando os plásticos, porque a gente está nesse período, às vezes chove, tudo, então não, então, deixar mesmo água parada. Mais de 20 mil pessoas devem passar pelos cemitérios da cidade durante todo o dia. O movimento é grande também para os comerciantes. 370 espaços foram reservados para eles. Só aqui no Cemitério Recanto da Paz do Roseli, são mais de 180 ambulantes. Eu sou a primeira a chegar e a última a sair, mas graças a Deus. A gente está aqui para agradecer, né, e oferecer uma homenagem aos nossos queridos, né, que já foram, né. E ainda conseguiam dinheirinho. Iam conseguir um dinheirinho. Dona Marlene veio colocar flores no túmulo da família. É um gesto de amor e é uma saudade que não apaga, né. Os cemitérios da cidade ficam abertos até às sete da noite. A gente sabe que eles já estão na glória com Deus, mas a gente precisa fazer para a gente também ficar em paz, né. Então, sensação de dever cumprido. A gente sabe que eles já estão na glória com Deus, né.